Boa noite a toda a torcida do Cruzeiro. Reino direcionar vocês aqui hoje diretamente, como sempre gostei de fazer, olhando, ainda que virtualmente, tem razão da pandemia sobretudo, mas olhando no olho de cada um para poder falar sobre a situação atual do nosso clube. É importante que a gente se manifeste, a gente tinha aquele costume de fazer isso semanalmente, nas lives, que uns achavam que não precisavam, outros que sim, e acho que era uma forma transparente da gente poder falar sempre com a torcida, independentemente de resultado de campo, que acabou não acontecendo, e às vezes vem a mídia dizer que a gente não fala, estava subido, e eu já falei com alguns canais de mídia, vou dar as entrevistas, que basta nos procurar, em momento algum a gente vai se furtar a falar, até porque é um compromisso da nossa gestão, a transparência, e ser direto com você, que é o nosso torcedor, que é a alma desse time, que é quem sustenta esse time, quem está ao lado desse time. Antes de falar a vocês, a gente sabe que tivemos aí alguns episódios essa semana que preocuparam vocês, preocuparam a nossa nação, mas eu queria resolver as coisas internamente também, então foram feitas conversas com os nossos colaboradores, com os nossos diretores, com os nossos gerentes, e hoje com o nosso grupo. Fiquei por uma hora e meia hoje à tarde, lá na Toca 2, conversando com os nossos atletas, esclarecendo toda a situação do clube. Dei, primeiramente, uma coisa que eu acho importante, o alento de que na segunda-feira a gente já vai conseguir, depois de muito esforço, levantar um recurso para já apagar uma folha do administrativo do Cruzeiro, que nos incomoda tanto quanto incomoda todo mundo. Relatei a eles, a gente vê saindo algumas notícias aí de que atletas estão ajudando funcionários do clube, e infelizmente é uma realidade, porque a gente também ajuda aqui na sede, eu já fiz isso, outros já fizeram, porque é uma coisa muito ruim. Nós estamos em falta, sem dúvida nenhuma. Eu vejo que se remete muito ao vídeo que eu fiz no dia 28 de maio, na quinta-feira, antes da minha aposta, quando eu me apresentei ao grupo lá na Toca 2, no gramado, e que eu falava que a responsabilidade dos salários, ela era minha, e continua sendo minha, sem dúvida nenhuma, porque a caneta, no fim das contas, ela é minha. Então, continua sendo essa responsabilidade, só que o que eu quero que todos entendam é que, sem dúvida nenhuma, me dói demais não conseguir honrar isso em dia em razão de tudo que está acontecendo. explicava até para os atletas, mostrando, primeiro, o cenário mundial, fábricas fechando, empregos fechando, e isso faz com que também patrocinadores investam menos, a gente tem praticamente todas as propriedades para vender na camisa, e o nosso comercial batalhando muito para que isso aconteça, e aliás, semana que vem, vamos anunciar já um novo patrocínio aí, que a gente conseguiu fechar essa semana, e isso vai ser fundamental para que depois a gente consiga honrar todos os nossos compromissos. Mas nesse cenário, então, o mundo, a economia está afetada, todo mundo sabe disso, infelizmente, diversos lares aí, vocês vão ter parentes, vão ter pessoas próximas, amigos que estão sem emprego, que estão procurando, e além da questão de saúde, esse é o efeito devastador dessa pandemia. O futebol sofre assim também, e isso a gente conversava com os atletas, basta ligar para colegas de outros clubes, talvez aí, se somar a Série A e B, devemos ter cinco, seis clubes no máximo que conseguem honrar suas folhas e suas imagens em dias, isso não é desculpa, é claro que a gente quer se equiparar aos bons, e os bons, por exemplo, o que a gente fala sempre foi um paradigma, que a gente tem notícia que está com a Folha de Dia, um clube igual ao Flamengo, que passou por uma reestruturação igual ao Cruzeiro, que ficou durante cinco anos fazendo o que a gente quer fazer, que é esse choque de gestão para preparar o clube, para preparar o clube para ser vencedor depois. Então, expliquei isso aí, eles expliquei também o momento do Cruzeiro, que quando a gente chega ao clube no dia 1º de junho, eram duas folhas salariais de atletas, era uma folha administrativa, eram, salvo engano, cinco ou seis imagens, e o pior, PJs, seis meses sem receber. Então, a gente tem alguns prestadores de serviço do Cruzeiro, que também não recebiam em dia, que a gente foi quitando, juntamente com as penalidades da FIFA. Eu procuro sempre conversar pessoalmente também, outro dia recebi um grupo aqui de torcedores, e fui cobrado por isso, falando, olha, você tem que honrar a sua palavra, de que você falou que iria pagar os salários em dia, é claro que eu quero, continua sendo obrigação pagar o salário em dia, mas é preciso que todos entendam esse cenário geral que existe, como eu falei, no mundo, não só do futebol, no mundo, na economia, de uma forma geral, que acarretou isso. Foram quase 40 milhões de dívidas efetivamente pagas, foras renegociadas, isso só da FIFA, que aconteceu, que se a gente pudesse ter investido isso em futebol, em salários, para isso para os atletas, a gente tinha uma garantia aí, de seis meses, pelo menos, de salário em dia, para todo mundo. Então, essa conjuntura toda, hoje eu conversei com um amigo que falava uma coisa interessante, que admira o Cruzeiro e vê o Cruzeiro de fora, que em sete meses não vamos realmente, e já falávamos que não íamos, conseguir consertar tanto tempo de desmando, de gestão ruim, e que acumulou tudo aqui e agora, para a gente pagar de uma vez. Então, eu expliquei isso aos atletas, imagina o começo do treininho, a gente quer contratar, mas se não pagar uma dívida de 14 milhões, não pode registrar. Então, isso veio tudo somado, e a gente continuando correndo atrás, já falando aqui da nossa equipe comercial, de marketing, da garra que cada colaborador dá aqui dentro, assim como os nossos jogadores buscam dar sempre, independentemente de receber salário ou não, para poder fazer essas coisas acontecerem, no meio da pandemia, como a gente anunciava sempre, e acho que durante um mês, praticamente toda semana, patrocínio novo, que a gente conseguiu fazer, graças ao desempenho dessa turma aqui, que está sempre com a cara boa aqui dentro, está sempre sorrindo, independentemente que isso aconteça, e a gente sente isso muito, é isso que eu quero dizer para vocês. Hoje, esse foi um objeto de conversa com os atletas, quando eles falavam, presidente, é muito ruim, às vezes a gente vê uma pessoa aqui, que passa uma necessidade, eu falei para eles, se é ruim para vocês, imagina para mim que tem a obrigação de pagar, é muito pior, vocês não tenham dúvida disso não, isso machuca muito, tanto que expliquei para eles pessoalmente, vários negócios que já tive, todos nós diretores estatutários aqui, a gente sempre fez questão, de honrar os nossos compromissos, e sempre honramos, até no último dia do mês, nem espera vir ao mês, e é claro que o nosso objetivo é fazer isso aqui no Cruzeiro. Agora, finalmente que eu expliquei para eles, o que eu acho que é o mais importante, tirar da coisa ruim que está para trás, eu acho que a gente tem que, então, colocar no lugar do Cruzeiro, se foi levantado por alguns atletas, entender a situação do Cruzeiro, e eu expliquei isso também para aqueles que eu recebi aqui semana passada, gente, é uma situação muito complicada, agora, eu optei desde o começo da minha gestão, e falei, eu jamais vou admitir, usar a expressão, terra arrasada, bomba, essas coisas para o negócio do tamanho do Cruzeiro, tanto que até hoje, quando alguns abordam e falam, nossa, você pegou uma bomba, eu falei, não, eu peguei o Cruzeiro Esporte Clube, que é uma marca muito grande, uma das maiores do Brasil, que tem quase 10 milhões de torcedores, então, essas expressões, eu não admito usar, porque eu sempre queria, e quero, e vou jogar o Cruzeiro para cima, porque ele merece ser jogado para cima, graças a vocês, torcedores, e graças a todo mundo que construiu, essa história tão bonita desse clube, né, então, explicava também isso para frente, que hoje, o que eu sinto é isso, né, às vezes falam, nossa, mas a gente está preocupado, pronuncia alguma coisa, fala sobre o futuro do Cruzeiro, e relatei foi isso, então, nós temos esses patrocínios, essas propriedades comerciais, para poder negociar, temos outras situações, expliquei também para a parte administrativa, em que uma delas, a gente garante pelos próximos 3 meses, pagar o salário, se não em dia, pelo menos no meio do mês, da folha administrativa, então, acho que isso aí, é um ganho muito bom, graças a uma negociação, que a gente fez recentemente, e vamos continuar batalhando, para que isso aconteça, mas para isso, a gente, nós precisamos do apoio de vocês, sempre, acreditem nisso, né, porque a gente aqui, a gente fala todo dia, nós não vamos desistir do Cruzeiro, e não queremos que vocês também desistam, então, não vamos pensar nisso, porque aconteceram essas coisas agora, o desempenho em campo acabou não ocorrendo, igual todo mundo queria, gerou-se essa expectativa, sim, diante do trabalho que o Filipão foi construindo, de que poderíamos subir, infelizmente, pelo que a gente vê, não deu certo, mas a gente vai continuar batalhando, a gente já estava dentro desse planejamento, acessório, né, como um plano, secundário, da gente poder desenvolver o trabalho desse ano, de uma forma adequada, junto ao nosso orçamento, a gente está cortando na própria carne demais, gente, né, nós estamos fazendo mudança da sede, igual vocês sabem, que vai gerar, é um baita, uma baita economia para nós, né, a gente tem feito economia de toda a parte possível, para a gente poder atingir os nossos objetivos, dentro do Cruzeiro, então, eu quero explicar isso a vocês, a roupa suja se lava em casa, né, então, a gente conversou lá dentro, achei que foi muito positivo, o feedback de lá, foi muito positivo, e a gente vem conversando sempre aqui dentro, se não eu, todos os nossos diretores, com todos os colaboradores, a gente tem estado cada vez mais próximo para poder explicar esse tipo de situação, então, nós vamos superar isso, e precisamos da sua ajuda para isso, isso que eu peço para vocês, estamos chegando nesse momento agora, daqui a pouco vai vir renovação de sócio, de muita gente que fez ano passado, vão vir diversas outras coisas aí, sem vocês, eu falei isso desde o primeiro dia, a gente não vai, mas acreditem, a gente faz um trabalho sério, faz um trabalho de gestão, a gente preocupa também, mas está todo dia trabalhando, ontem, tivemos um resultado que, obviamente, ninguém gostou, ninguém ficou feliz, hoje era oito horas, já estava em reunião, gente aqui trabalhando, encontrando gente boa, né, ontem passei um grande tempo com o nosso parceiro, nosso querido Pedrinho, conversando sobre o futuro do Cruzeiro, hoje reuni com o banco, hoje já reuni com diversas pessoas aí, que estão nos ajudando, e vão nos ajudar nesse novo projeto, a gente está próximo, e de portas abertas, para receber todo mundo, que quer ajudar o Cruzeiro, agora, vamos entender a nossa situação pessoal, o Cruzeiro, vocês, eu como torcedor, a gente nunca passou por isso, a gente está acostumado a ver o Cruzeiro, só brigando por título, o Cruzeiro lá em cima, infelizmente, acarretou isso, o nosso goleiro Fábio, já falei, deu uma entrevista super, sincera, salvo engano, no primeiro turno, depois da derrota, para o Sampaio Correia, falando isso, hoje a gente colhe os frutos, do que foi feito antes, que é o comprar sem ter dinheiro, o prometer que vai pagar e não pagar, e acumulou tudo de uma vez, acumulou tudo nesse primeiro ano, em que várias coisas aconteceram, é o primeiro ano, que um time que cai da Série A, para a Série B, não tem aquele contrato, guarda a chuva, e recebe um direito de TV maior, é o primeiro ano, em que o time começa com menos seis pontos, que é muito grave, é o primeiro ano, também, que tem uma pandemia, porque eu tenho certeza, que se a nossa torcida, estivesse no estádio com a gente, a gente teria uma outra realidade, vendo o campo, se estivesse apoiando, então, é o primeiro ano, em que o clube tem, como a gente vê aqui, quase 40 milhões de reais, para pagar de dívida, a gente vê um time, igual o do Santos, que fez uma classificação, para a final da Libertadores, que já está quase quatro meses, sem poder contratar, porque está com uma punição da FIFA, aqui a gente foi, e honrou essas punições, para poder contratar, e tentar reforçar o time, ainda que no curso do campeonato, então, é o primeiro ano, que muita coisa aconteceu, mas a gente está firme nesse trabalho, firme nesse propósito, então, esse pronunciamento, é para poder dizer para vocês, isso, não vamos desistir, do Cruzeiro, eu não vou desistir do Cruzeiro, a nossa diretoria, os nossos colaboradores, eles não vão desistir, do Cruzeiro, a gente conversa sempre aqui, vamos batalhar, vamos trabalhar, e nós precisamos de você, e não tenha dúvida, você é sempre transparente, sempre sincero, sempre me direcionar, para vocês, e não existe essa, quando alguém quiser falar, está sumido, está sumido, é porque não convidaram, porque isso aí, eu até brinco com vários órgãos de imprensa, quando ligam aqui, para a nossa comunicação, e falam, ah, será que o Sérgio dá uma entrevista? a resposta é, mas que dia que ele não deu, quando que ele negou, isso nunca foi negado, então infelizmente, a gente vê às vezes, essas pessoas, ah, está sumido, está sumido, não tem isso, é porque eles não convidaram, e a outra forma, que a gente tinha de falar, que era live, foi essa forma aí, que muita gente também não gosta, mas que poderia ser a transparência, para a gente falar toda semana, porque o meu objetivo é isso, é direcionar para vocês, então fica o meu recado, meu agradecimento, a torcida do Cruzeiro, a gente só existe, por causa de vocês, a grande torcida do Cruzeiro, eu insisto sempre nisso, eu nunca deixei de andar pelas ruas, e as respostas são sempre positivas, que o pessoal entende, que a gente busca fazer esse trabalho de gestão, que ele não vai ser fácil, mas que se a gente caminhar, der as mãos, e todo mundo buscar esse objetivo, como hoje ficou muito alinhado, com os nossos atletas, nós vamos passar por isso juntos, não vai ser fácil, mas eu vou usar essa palavra, e guardo na sua cabeça, juntos, não vamos desistir do Cruzeiro, um abraço a todos vocês. e guardo na sua cabeça, e guardo na sua cabeça,